São 13 bailarinas, alunas de um colégio particular de Anápolis, que fazem parte do grupo de dança na categoria Dança Escolar. O grupo é formado por estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. A desenvoltura das meninas durante as apresentações chama a atenção. A professora Flávia Leite viu o potencial e incentivou o grupo. Vimos a oportunidade de ir para Caldas Novas e eu falei para elas que seria apenas uma experiência. E fomos para esse concurso regional em 2022 e aí ficamos em primeiro lugar. Daí surgiu a vaga para a seletiva do Nacional, que foi em Campos do Jordão. Em Campos do Jordão também foi em 2022. Competimos com meninas do Rio de Janeiro, Santa Catarina, enfim, várias partes do país. E também ficamos em primeiro lugar. Esses festivais foram essenciais para uma conquista muito importante. Elas foram selecionadas para o Blier Dance Festival, que vai ser realizado em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 24 e 26 de outubro deste ano. Para participarem da seletiva, as alunas gravaram um vídeo de dança no Teatro Municipal de Anápolis. O material foi enviado aos organizadores do festival, que depois de uma criteriosa avaliação, classificaram as dançarinas para o evento. As estudantes vão competir nas categorias juvenil e modalidade jazz. A gente estava com a expectativa bem alta, porque é uma coreografia muito bonita. É uma coreografia que tem um contexto interessante da história da fantástica fábrica de chocolate, que é o Zumba Lumpas. E aí tem um figurino lindo, uma maquiagem linda, uma coreografia muito legal, uma música muito interessante. E aí foi isso. A gente conseguiu passar nessa seletiva, o resultado veio. Passamos na seletiva. Estamos, assim, muito felizes. A preparação das meninas para a apresentação internacional no Plié Festival de Dança em Buenos Aires está em ritmo acelerado. Estamos fazendo um trabalho de ritmo, acondicionamento, técnica e a coreografia. É bem exaustivo, mas está melhorando. A gente está colhendo frutos em relação a isso. É a primeira vez que tem um grupo de dança participando de um sul-americano. E imaginou uma dança escolar. Então, assim, a gente está fazendo história, a gente está muito feliz. Pelas imagens dos ensaios, dá para ver o entusiasmo e a dedicação das alunas na preparação para garantir uma apresentação à altura do festival. A gente deseja boa sorte e que essas anapolinas brilhem em terras portenhas.